Se não que eu tenha dúvidas, eu não tenho dúvidas sobre o senhor. Harry, obrigado por vir à minha casa. Pessoal, este é Harry Graham. Esta é Harry Astorte. O bom é, claro, você já conhece. Olá, Harry. Como é? Senhor e senhora Simms, Tonto e Rod. Vieram pra cá de Genebra de viagem. Esta é Lucy Silvestre. Olá, e nossos convidinhos, o doutor e a senhora Daryl Hitler, John Silvestre e Fred. Claro, você já conhece. Como estão, senhores? Um, dois, três. Com licença, por acaso, são parentes dos Hitler de Boston? Não, estamos de Draco. Harry, esta é a senhorita Henrietta Lowell. Este é Harry Graham. Senhorita Lowell, como vale? Vamos, querido. Venha ficar com o Bo. Deixou as luvas caírem, senhorita Lowell. Venha comigo pra conversar com o Bo, enquanto eu trago um pouco de... Ah, Gloria, que dia é hoje? 27 de julho. Ah, sim, é... Sente aqui com o Bo enquanto eu trago um pouco de... Harry, por favor, sente-se. Você não vai acreditar. Deu fuligem. Eu me livrei da galha da coroa e as maçãs deram fuligem. Eu acho que é fuligem, não tem certeza. Você deve estar maluco. Aliás, quem é a Henrietta Lowell? É o velho. É a filha do velho Gailoa. Quem é o velho Gailoa? Quem era? Ele morreu. Está morto desde que eu consigo me lembrar. E quem ele era quando estava vivo? Ah, era um industrialista. Ou compositor, alguma coisa assim. Eu vou aceitar, obrigado. E ele morreu com a riqueza intacta ou... Perdeu tudo e cometeu suicídio. Eu... Eu estou curioso. Ele morreu com a riqueza intacta. E... Soube que deixou uma riqueza imensa quando morreu. É verdade? Pensei que não soubesse quem ele era. Eu pensei que não soubesse, mas a sua descrição perfeita recuperou a minha memória. É o velho Gailoa que morreu extremamente rico. Ah, é. Ele era extremamente rico quando morreu. E a moça? Ela é extremamente rica também. Mora sozinha numa casa enorme com... Dúzios de empregados por lá. Tem uns 20 hectares de terra. Tem mãe? Não tem. Nem irmãs? Irmãos? Nenhum parente próximo? Nenhum. Nada? Harry! Harry, você está machucando meu braço. Desculpa. Desculpa, boa. Ela não está noiva? Não. Ela é botânica. É professora. Grave uns artigos sobre folhas para revistas. Ela também não dirige. Ela não vai a eventos? Eu acho que ela nem fala. É onde eu sei. Eu acho que é a mulher mais desligada que já conheci. Ica, solteira, desligada. Está prestes a derrubar a xícara. Eu acho que não vai isso mesmo. Ela não vaiislar. É onde eu sei.